É decisivo. Em caso de incêndio, o uso correto de extintores pode evitar que o fogo se espalhe e se torne uma tragédia. Eles estão em todos os lugares, à disposição, mas você sabe como usar o equipamento e o tipo adequado para cada ocorrência. Olhando assim por fora e ignorando os tamanhos, eles parecem todos iguais, mas cada extintor tem uma função específica, de acordo com a emergência. O uso incorreto do equipamento pode, inclusive, aumentar o poder do incêndio. O extintor de gás carbônico, por ser um gás, ele sopra, porque ele elimina o oxigênio. Então, na realidade, ele pode até apagar a chama, mas a hora que voltar a brasa está mais acesa. São três tipos mais comuns. O de classificação A é a base de água e deve ser usado em caso de incêndio em madeira, tecido e papelão. O tipo B tem na composição pó químico e serve para líquidos inflamáveis, como álcool e gasolina. O extintor de classificação C apaga o fogo com um jato de gás carbônico e deve ser usado em materiais elétricos. Nesse caso, o extintor com água é um risco. Também é preciso atenção na hora de manusear os extintores. Tem que tirar ele normalmente do suporte, levar até o local onde está tendo o princípio de incêndio, colocar no chão, destravar, quebrar o lacre, destravar, apontar o jato, a mangueira, para a base do fogo. Veja bem, a base é onde está iniciando o fogo, não na chama. O mercado também trabalha para evitar os erros. Esse extintor de classificação especial serve para todos os casos, porque é a base de amônia. Esse é o sistema que deve ser obrigatório em todos os veículos a partir de 2014. Mas o dono da fábrica de equipamentos de segurança acredita que o extintor multiuso só deve ser usado em situações extremas, onde não há como ter à disposição vários tipos de equipamentos. O ABC quebra um galho, você vai ter no seu carro, por exemplo, a partir de 2014 não pode ter mais o tipo comum, é o ABC. Ele apaga fogo no banco, no estofado, no pneu, já o que nós temos hoje não apaga. Na minha opinião, a água é muito melhor do que o ABC. O ABC.